Bem-vindos ao canal do Professor Giovanni. Hoje eu vou mostrar pra vocês um treinamento que eu fiz com o pessoal da ABB de Três Lagoas. Treino físico-técnico na areia com bola. Roda a vinheta! É isso aí pessoal. Antes de mostrar, eu gostaria que vocês dessem uma olhada no meu site www.tudosobrevolley.com e fique por dentro de tudo o que acontece no voleibol e também saiba as principais técnicas e fundamentos para o voleibol, pois eu ensino um passo a passo desde o início até o alto rendimento. Eu gostaria também que você visitasse a página do parceiro do nosso canal, abgsportes.com.br e lá você encontra vários materiais relacionados a voleibol e também outras modalidades esportivas, como futsal, handball, basquete e outros esportes que você gosta de praticar. Bacana? Visita o site e você vai gostar muito, mas muito, muito mesmo. Então vamos ao vídeo e eu vou comentar algumas coisas relacionadas a este treinamento que eu fiz com o pessoal da ABB de Três Lagoas. Olha, nesta parte do treino aqui, eu fiz os atletas deslocarem uma bola curta e uma bola rápida, a bola longa e para que eles façam um deslocamento frente e costa, principalmente que esse movimento na areia é um movimento que força bastante o atleta na parte posterior. Então a orientação é que ele dê passadas mais largas e busque a bola atrás com o deslocamento na ponta dos pés e aí você já vai fortalecendo as panturrilhas. Toda movimentação na areia já é um fortalecimento natural e aí você não precisa trabalhar com peso. E como eles vão para uma competição daqui a duas semanas, não dá para a gente forçar uma situação de preparação física pesada, porque sairia fora dos planos e a pré-temporada então poderia até arrebentar um atleta aí com muito esforço físico. Então é melhor fazer uma recuperação com eles físico, técnico, já fazendo essa movimentação com bola e recuperando o tempo perdido. Bom, aqui é um treinamento com os dois líderes fazendo o passe, trabalhando a bola para o levantador e tendo um atacante na ponta. Com isso, você já trabalha a situação de deixar o bloqueio marcar a diagonal, um defensor do outro lado da rede marcar a paralela para a defesa e mais um para pegar a bola espirrada do bloqueio. Caso isso aconteça, sair o desenvolver dessa atividade, você já faz um trabalho lá de recuperação, se ele defender. Eles fazem um contra-ataque e o pessoal daqui também se mobiliza para a defesa. é um exercício totalmente voltado para a situação de jogo e como o trabalho é na areia, como eu falei anteriormente, a gente já faz esse trabalho aí físico, técnico, que é excelente para quem vai para uma competição muito próxima e que está com o calendário bem apertado, você já recupera bastante seus alunos neste trabalho físico, técnico aí. Certo? Olha, obrigado. Espero que você tenha gostado do vídeo e do treinamento. No próximo vídeo eu estarei mostrando a competição dos jojumes aqui no Mato Grosso do Sul, mais precisamente em Rivas do Rio Bato. Um forte abraço a você, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.